Galera, saiu um novo evento no Fifus Foot, se liga essa cartinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, esse Dias aí rosinha maravilhoso, né, porém, eles não estão no draft, tá, são cartinhas aí que estão lá no desafio de montagem de elenco. E o que acontece, manos? O que pode ter melhorado para o draft é que a EA pode ter mexido ali e botado mais cartinhas apelonas, então vamos descobrir agora. Agora, começando com o 4-3-3, então, olha só, por enquanto, nada demais, vamos garantir esses Soares aqui, né, manos, só pra botar uma cartinha 90 a mais no time. Aí temos aqui duas cartas super interessantes, né, o Dempsey e o Abdi Pelé, que a gente já pegou e fez história junto com o Pelé brasileiro aqui no canal. Eu vou pegar o Abdi Pelé, mas esse Dempsey também é bem legal, esse Dempsey aqui é bem legal, né, mano, se liga o físico do cara, é porque assim, 98, né, a diferença é muito grande, 98. pra 94, mas, quem sabe aí, se o Dempsey... Ih, rapaz, acho que tá tendo show de mutante, hein, né, como eu ia falando, vai que o Donnie manda o Dempsey de novo, por que não? Eu poderia ter optado por entrosamento lá na ponta, né, com o Ferran Torres, mas eu peguei o Just ali, o mutantezinho, que é muito veloz. Nossa Senhora, rapaz do céu, acho que tá pelão, minha mãe, a Donnie deve ter mesclado aqui as paradas, ter botado mais cartinhas. Já foi com o Modric ali, agora na volança a gente tira o pé um pouco, né, na verdade, Donnie é que tira, porque se deixar e depender da gente, só cartinha pelo ano isso aqui. Paredes, Arnold, hum, acho que eu vou de paredes aqui, deixa eu ver, tem Premier League? Não tem Premier League, né, manos? Então vamos de maior overall, depois a gente tenta tirar esse cara daqui. Rapaziada, muito importante, deixa o like, tá, se inscreva no canal aí e vai lá pro Instagram também, pô, faz a sua continha, vai lá pro Instagram pra gente fazer mais conteúdo junto com vocês. Diego Carlos, até que é interessante, é, vai ser o Diego Carlos, né, o acerbe era o outro ali que era bonzinho. Ué, precisamos de zagueiro bons aqui, rapaz, precisamos de zagueiro que faça a diferença. Não, aqui não foi o caso, mas deixa o aquezinho ali, ó, aque. Lateral esquerdo, opa, dale mutante. Venturosamento existe? Nada. Tá linkando ninguém nesse time, maluco. Eita, vamos de Emerson aqui, pelo menos agora a gente consegue fazer uma mesclagenzinha aqui, ó, se liga, um pouquinho, né, dá até pra melhorar isso aqui, mano. Pera aí, eu vi que dava pra melhorar aqui, ó, se a gente fizer isso, se fizer isso, na verdade, né, a gente ganha bastante entrosamento. E agora falta o goleiro que vai ser a cereja em cima do bolo. E é, foi mesmo, foi bom aqui o negócio. Acho que o Black seria o melhor caso, temos o Mendy, mas vamos de o Black. Então temos aí o time 91, até que tá legal a classificação, a gente tem que correr atrás do entrosamento que tá feio, tá muito feio o entrosamento. Eita, mano. Vem cá, Alex Teles, vem pro time. Ó, dá até pra encaixar aqui e ganhar um pouquinho mais de entrosamento. Marquinhos é interessante e até o Éder Militão. Cara, eu vou pegar o Éder Militão, tá, por quê? Pra linkar também com o goleiro. E é isso, então a gente tem Éder Militão e Marquinhos aqui. O quarteto ali de jogadores defensores são brasileiros. Aqui a gente volta, acho que vai ter que ser o Gomes, hein, manos. Tão pendendo aí pra um... É, na verdade não. Tem o Modric ali daquele lado que tá bom. O Coke aqui é interessante, né, o Cokezinho aqui, ó. Mais sete pontinhos. E meio que tá saindo uma liga misturada com alguma coisa. Nossa senhora. Pegar aqui o inglês e... Vambora. Albameyang, Ney e Roberto Firmina. A cartinha do Roberto Firmina é bem interessante, né. O Ney, acho que seria até melhor pra gente tentar o entrosamento, já que tá vindo um monte de jogador brasileiro. E até o Albameyang aqui, mas a gente tem o Soares. Mas vou pegar o Roberto Firmina, vai. Neymar sempre tem uma cartinha dele melhor, mano. Sempre que parece a 93 dele. Eita. Havertz. Hazard. Que isso. Pedro. Foi bacana o negócio aqui. Vem pra cá, Hazardinho. Vamos encaixar aqui e vamos inverter pra ver o que acontece. Mais seis. É isso aí, mano. Agora é triste deixar o Bidi Pelé no banco. Nossa senhora. Mandou esse cara aqui e o Tierney. Vamos de Yannikonku. Deixa ele aí de boas. O draft tá legal, mano. Poderia ter sido aqui outro Benzema, né. O Totes. Eu vou pegar agora o Messi. Deixa eu ver se eu botar o Messi aqui. É, teria que pegar outro meio campo ali central, né. O lugar do volante que a gente botou ali por enquanto. Aspas. Só pra ganhar classificação. Eu tô achando que o time tá bom, mas a gente vai montar outro. Salazinho. Vamos pegar esses últimos aqui e vamos pro segundo time já, já. Ó, até que apareceu aqui nos jogadores mais ou menos. E vamos fechar com o goleiro reserva. Tô sentindo que o draft hoje tá com potencial. Então vamos montar outro. Ainda de 4x3, rapaziada. Vamos lá, hein. Vamos dar mais uma chance pra essa tática. Temos o Messi aqui em 93, mas vamos deixar o Messi de fora porque pode aparecer outro Messi melhor. Eu vou pegar o Varane. Vai, vamos de Varane aqui começando com o zagueiro. E vou pegar agora o meio campo central. Em meio campo central temos o Thiago. Interessante. Essa cartinha dele é bem legal. E vamos pro volante agora. Casemiro. Opa, Kanté. Eu quero você, mutante. Tá? Então eu vou deixar o Kanté por enquanto descansando aqui. Vamos pegar o Kazemiro. Outro volante. Aqui deu ruim. Vamos de Zacarion. Bruno Brazuca, né, rapaziada. Bruno Guimarães. Agora é hora do ataque. Ponta direita. É do Nier. Capricha pra gente. Temos... Oxe, o que eu falei? Calma que o Messi sempre aparece melhor do que a cartinha base dele. Sempre, mano. Que cartinha fantástica. 98. O ataque a gente vai chorar. Porque não tem ninguém bom e ninguém que possa nos ajudar. Eu vou pegar até o cara aqui da França, que joga no futebol francês, na verdade. Porque vai que me aparece o Ney agora. E veio o Ney. Também não é o Ney que eu quero, mas é bom já. Tá valendo. Aí. Algumas cartinhas bem legais, tipo Thiago, Messi e Neymar. Mas precisamos de muitas coisas melhores ainda pra conseguir deixar esse draft insano. Alex Moreno. Tudo bem. Opa. Apareceu... Nossa, então toma o Rubem Dias 97. Mano, apareceu 97, chega a tremer aqui, né? 97, 98. Ih, meteu o Arnold também. Então vamos. Ó, deu uma melhorada legal aqui, hein, manos. Essa zaga veio nervosa agora o goleiro. A hora da verdade. Ih, rapá. Dona Iê hoje cooperou comigo. Mandou aqui este. Temos também este. Temos vários outros bons. Eu vou pegar aqui o Loris mesmo. Francês e Premier League. Então se vier um zagueirão francês, a gente pode tentar encaixar também de outra liga. E, mano, vocês estão ligados, né? Que tem jogador apelão da França nesse draft. Não nesse draft. No mundo, né? Na vida real. E aí reflete no jogo. Tem muito. Ó, se liga que a gente estava com 91. Um time titular. Vamos ver o que a gente consegue agora com a reserva. Já temos aqui o Robertson. Interessante demais. Vai de Robertson mesmo. Tem até o Hernandes que é bom. Mas vamos pegar o Robertson. Pensando em entrosamento mesmo. Mais 12 pontinhos. Tá ficando um negócio bacana. Opa! Meteu um mutante e o seu Tonale. O seu Tonale pede vaga. O problema é encaixar o senhor Tonale aqui. Esse também não é fácil de encaixar não. Mas vou pegar o Tonale que essa cartinha dele também é bem, bem apelona. Aí quem perde a vaga por enquanto é o Casemiro. Hum, mais mutante aqui nervoso, hein? Só que se liga, o Lungbear. Não me ajudaria muito olhando o nosso time, né? Então eu vou catar o Riz. Agora o Bruno Guimarães. Ah, mas... Ih, rapá. Fique besteira, né? Esqueci que o Neymar que tava puxando lá na frente. Fui cego, mas tá tudo bem. Eu ia pegar ele de qualquer forma. Rapaz do céu agora, mano. Ai, meu pai amado. O Lewandowski veio pra cá. Ele tinha até o Mané que me ajudaria mais, talvez. Mas não tem como deixar esse Lewandowski fora, não. Sancho. Interessante também esse Sanchinho aqui, hein? Acho que não vamos conseguir 100% de entrosamento. Mas se a gente conseguir um jeito de deixar o jogador acima de 5, já tá valendo. Bora pegar o goleirão aqui. Olha, não temos nenhum goleiro mutante. Eu tava pensando agora, né? Não tem. Poderíamos meter um goleiro mutante, mas vocês estão ligados que quando é cartinha mutante, a dona EA muda a posição do jogador. Então um goleiro, que normalmente é goleiro, ganharia outra posição. E um jogador de linha ganharia a posição de goleiro. Eles fizeram o Sérgio Ramos atacante. Por que não fazer isso? Sei lá, já que já fez tudo errado, faz um jogador de linha no gol. Interessante aqui. Hazard não ajudaria muita coisa. Temos o Hernandes aqui na esquerda, que é bom. Agora temos, temos, temos esse Tots. Temos o Cucurella também, que também é bem interessante. Mas vou pegar o alemão aqui só pra dar mais classificação mesmo. No 94. Agora deu aquela queda. Oxe, é o draft dos atacantes aqui nervoso, né, mano? Ó, Lewandowski, Vlahovic, reta final. Esse time tá mais empolgante que o outro. Só foi eu falar. É melhor eu ficar quieto. Última cartinha do time titular. Tá. Agora eu acho que dá pra gente ficar com esse time mesmo, tá? Vamos ver aqui o banco de reserva. Pronto. Dei uma mexida no time, arrumei o banco. E vamos assim pro jogo. Ah, Lucas, esse atacante vai ficar? Não. Começou a partida, vamos fazer duas alterações interessantes. Vai entrar, obviamente, o Lewandowski aqui. E vai entrar também o nosso amigo Tonalão aqui no lugar do Bruno Guimarães. E olha o trio que vamos formar. N, L de Lewandowski quando entrar aqui. E M de Messi. N, L e M. Será que vai funcionar esse trio? Bom, primeiro temos que pegar o treinador. Deixa eu ver o que temos. Temos aqui o Galardo. Interessante. Não vai me ajudar muita coisa. O Messi ganhou um pouquinho de entrosamento. Então acho que eu vou... Vamos deixar o Messi apelão mesmo? Então bota o Galardo aí. O Messi vai pra 8 de entrosamento. Temos aí um resumo de draft com 191. Várias cartinhas boas, é verdade. Destaque aqui de uma mescla, né? Tote, Tote e Mutante. Tem até Mutante que eu não peguei. Mas enfim. Vamos pro jogo. Vamos ver se vai funcionar esse trio de ataque aí poderoso. Ótimo. Nosso adversário aí, mano. O time tá bagunçadinho, né? Mas tá bom. Pronto. Substituições feitas. Agora a gente tem que voltar pro jogo e esperar a bola sair. Ou o jogo parar de alguma forma. Vamos lá, rapazes. A bola começa com eles, hein? O cara também mexeu no time. Provavelmente vai fazer substituição quando a bola parar também. Olha, deu uma levantadinha aqui. Vai soltando a perna dos jogadores. O dedo aqui de quem tá controlando. Levei uma bola nas costas. Tô marcando mal. O cara fez troca de jogador. Olha. Ele joga. Ele joga. Vamos pra cima e o cara é bom. E eu errei aqui o comando. Ó o mestre. Ai, ai. Quase que o mestre se aprontou aqui, mano. Fechou. Fechou. Boa. Lohris também salvou. Jogo pegado. É assim que eu gosto. Ah, mano. Ah, caramba, velho. Bate o rebate safado, né? Ai não, né, mano? Pô. Ele levou a bola empurrando o meu jogador, velho. Vamos lá, Ney. Tem ninguém na área. Ney deu uma passadinha bem aqui. Bora, Ney. Conseguiu ficar com a bola. Ah. Bola nas costas da zaga. Boa, Lohris. Ó, vai correr aqui, mano. Aí vai ganhar velocidade, né? Ai não. De novo ele vai levar essas bolas trombando tudo, mano. Vai, leva. Tenta levar aí. Não deu. Boa jogada. Ai, demora pra ajeitar esse corpo pra chutar, pô. Demorou muito pra chutar, mano. Bora, Roberto. Ai, boa jogada. Faz o gol. Toma, Lewandowski. Passezinho, né, mano? Passezinho simples. Coisinha básica. Feijão, arroz. Funciona e funciona muito bem. Lewandowski, Tots. Boa jogada. Boa. Ai, toquei errado, mano. Toquei errado, viajei. Vamos, Ney. Vai que dá pra você, mano. Ah, deixou a bola aqui. Cali se atrapalhou. E agora, mano? Contra-ataque. Aí o Robertson não caiu na dele. Vamos lá. Segundo tempo. O jogo pegadaço demais, mano. O jogo difícil. Boa bola do Messi. Ai, Ney dominou. Hum, levamos azar ainda, mano. Ué, pensei que tinha sido bola dele. Levando. Dovis, que cabeçomal. Bora, Téo. Olha aqui, ó. Ai, que passe horrível, mano. Era... Dá pra correr, pô. Poxa, aí dói, né, mano? Porque a gente pegou um impasse ali pra ele que eu vou te contar. Enfim, vamos correr atrás. Remar atrás de novo aqui, mano. Pra tentar o empate. Bora, Messi. Vamos pegar essa bola. Cruzou. Boa jogada. Faz o gol. Faz o gol. Toma. Tamo vivo de novo. Tamo vivo de novo. Ele foi saindo com o goleiro. Fui vendo. Poderia até ter chutado ali, acho, com o Lewandowski. Empatamos. Olha o Ney. Foi jogado no Ney. Ah, tem pedidaço, Messi. Mano, cruzei pro meio da área e ele mandou lá no Messi. O único que tava impedido. Olha a batida, que defesa, mano. Vamos lá. Vai acabar a partida, mano. Ele tá numa pressão ferrada aqui. Eu não tô conseguindo sair. Acabou o jogo. Tudo igual. Vamos pro prorrogação. Que jogo pegado, mano. Muito difícil. Bola rolando na prorrogação então, hein. Quer dizer, ainda não. Esperando o nosso amigão sair aí. Agora foi. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Vamos. 3x2. 3x2. Agora ele vai vir com tudo. Tenho que me preparar aqui, mano. A gente fez o passe na medida. Na medida ali do impedimento. Boa jogada. Boa jogada. Vai, Messi. Faz o gol. Toma. Toma, então, o trio poderoso funcionando. N, L, M. É isso mesmo. N, L, M. Que isso, mano. Melhor que o MSN, hein. Primeiro tempo da prorrogação se foi. Vamos pro segundo. Tem jogo. Tem jogo. Vamos lá. Em segundo tempo já. Valendo. Boa bola. Boa bola pro Leva. Cruzamento. Nossa. O Lewandowski é bom pra cabecear, né? Agora pra cruzar. O que que foi isso? Bora, Ney. Vamos carregar essa bola. Aí já driblou. Aí levou. Aí cruzou. Aí o Messi fez. Não, Messi. Caramba, mano. Tá de sacanagem. Ó. O que que foi isso, mano? Entendi. Foi nada. Ah, não pode perder aí na velocidade. Não. Uma trave voltou. Boa até, ó. Cês viram, né? A bola punha. Perdi um gol feito lá. Olha isso, mano. Olha o perigo que eu tô... Isso. O goleiro dele tá fora. Se a gente não demorar tanto... Ai, quase, velho. Tonale. Escapou. Ah, mano. Passa. Venceu, mas eu fiquei pistola, mano. Porque eu perdi dois gols ali, que era pra ter matado o jogo de vez, né? E esse passe ali, velho. O Neymar pronto pra fazer o gol. O jogador dá um passe fraco. Não dá pra entender. Um passezinho, tipo... Passa forte, filhão. Passa forte pra gente matar o jogo. Enfim, rapaziada. Não senti tanta diferença no draft com esse evento novo do Fute. No sentido que eu digo... Eu sei que não tem cartinhas rosinhas dentro do draft. Mas, assim... Não está mais apelão. Não tá rolando outras cartas. Tipo, não tá rolando muito ai. Com o Donniei não chegou a mexer no draft ainda. Vamos ver se mais pra frente, quem sabe, até as cartinhas rosas entram no draft. Seria incrível, não é mesmo? É isso, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo.